Vem aí Brasil, Jefferson Farias! Só nos resta agora dividir os pães Mas tem um porém, ela quer o cachorro e a cama também Isso não vou aceitar, esse cachorro é meu melhor amigo E a cama foi presente que ganhei Não vou deixar um outro cara deitar, rolar, ficar, namorar com ela Doutor Juiz do Beredito, tire a cama dela Vou repetir de novo, não vou aceitar, naquela cama um outro cara deitar Rola, ficar, namorar com ela, doutor Juiz do Beredito, tire a cama dela Ainda amo essa mulher e não vou aceitar, na nossa cama um outro cara deitar É Jefferson Farias! Pois é doutor, apostei o que eu tinha nesse casamento Até a minha sogra ficou do meu lado Mas tá complicado, tem mais de mês que a gente dorme separado Pois é doutor, entre eu e ela não tem mais acordo Só nos resta agora dividir os pães Mas tem um porém, ela quer o cachorro e a cama também Isso não vou aceitar, esse cachorro é meu melhor amigo E a cama foi presente que ganhei Não vou deixar um outro cara deitar, rolar, ficar, namorar com ela Doutor Juiz do Beredito, tire a cama dela Vou repetir de novo, não vou aceitar, naquela cama um outro cara deitar Rola, ficar, namorar com ela Doutor Juiz do Beredito, tire a cama dela Ainda amo essa mulher e não vou aceitar, na nossa cama um outro cara deitar Rola, ficar, namorar com ela Doutor Juiz do Beredito, tire a cama dela Vou repetir de novo, não vou aceitar, na nossa cama um outro cara deitar Rola, ficar, namorar com ela Doutor Juiz do Beredito, tire a cama dela Ainda amo essa mulher e não vou aceitar, um outro cara em nossa cama deitar Aô, Goiás! É, Adelson Moura! Jefferson Farias, deixa eu tomar bênção a você Muito obrigado, meu amigo Bênção Jefferson Eu Sanf Administração E se alimenta o b Paraíso Despe Militar Deva côtsan Ainda não vou aceitar, na descrição Eu vouGS